Olá galera, beleza? Eu sou o Depois E antes da gente começar esse vídeo, eu vou falar aí pra vocês Tô precisando de alguns comentadores aí de First aqui nos comentários do vídeo, viu? Então, esse comentador pode ser você aí fazendo um comentário no nosso vídeo que a gente tá postando agora E nos demais vídeos, sempre que a gente for postando Então pode comentar First, Second, Third, o que você quiser comentar Mas comenta aí nos vídeos pra gerar uma interação maior e o YouTube recomendar mais os nossos vídeos Eu agradeço aí se você puder fazer isso, você que tá assistindo esse vídeo E bora lá começar esse vídeo! Bom galera, como todo bom jogo decente que é lançado ultimamente A gente sempre recebe um mod, um port, alguma coisa que melhora o jogo de alguma maneira Então, galera, a gente não podia deixar de receber aqueles mods gráficos Que melhoram tanto a textura e até mesmo os gráficos do jogo do novo Pokémon Legends Arceus Não sei se ainda tô pronunciando certo, mas tô tentando aprender a legenda aí Como pronuncia essa escrita Arceus Então bora lá! Pra gente começar, a gente tem esse site Game Banana E por sinal, pra quem já tá usando a tradição em português O Tim Xeno já colocou um mod de textura lá Mas eu vou explicar pra vocês antes de mais nada O que pode acontecer com o console de vocês ao decorrer do vídeo Então eu vou mostrar pra vocês aqui no site do Game Banana O link desses mods tá aqui embaixo na descrição E a gente vai falar um pouquinho sobre eles Bom, o primeiro mod que a gente pode ver é o mod mais sonhado por todo mundo Que é o mod de textura HD Em Full HD ou HD Melhorando aquele gráfico que todo mundo tem criticado, né? Muitos têm falado que o gráfico tá feito demais E sempre acontece essa questão de mods Pra melhorar essa textura e deixar ela em HD Isso também já saiu no Sword e no Shield Anteriormente pra melhorar esses gráficos E não podia deixar de sair agora, né? Então vamos lá Aqui no site do Game Banana a gente tem um exemplo de algumas imagens De como fica este mod aqui Aplicando a textura antes e depois Esquerda o jogo original E direita com a textura aplicada Aí você me fala que não mudou muito Os caras só acrescentaram umas pedras Mas já acrescentam muito mais textura ao jogo ali E já deu uma melhoria A gente já vai testar aqui no jogo também pra ver como é que vai ficar O segundo mod que eles têm aqui É a questão do campo, do mapa ali Que a gente tem quando a gente tá explorando De novo, esquerda o jogo original Direita já textura Aqui a gente já consegue ter uma noção legal ali De como ficou a questão do mod gráfico Em sequência a gente tem um pouquinho mais dos campos Mesma coisa, esquerda normal Direita do jogo Neste caso aqui eu já fiquei com um pouquinho de dúvida Porque o chão da esquerda parece que tem um pouquinho mais de detalhezinho Um pouquinho de brilho E o da direita já ficou algo mais terroso assim Tipo com trinco, etc e tal Mas já deu uma melhorada gráfica também O próximo mod que a gente também encontra aqui no site Claro, vai ter diversos tipos de modos que você pode estar achando aqui dentro do site E você usa o que você achar mais prático O segundo mod que ressalta a questão graficamente do jogo É o mod de textura para terreno aprimorados por inteligência artificial A gente pode ter uma breve noção aqui Que eles melhoraram a questão da textura do mato Por exemplo, na esquerda aparece um monte de borrão E aqui na direita a gente consegue já ver que já tem mais matinho ali separado Basicamente é isso Continuando Aqui a gente pode ver a questão do mapa Como é que está funcionando E depois a textura das paredes Que você vê que tem um brilho maior Como se está chovendo Escorrendo por dentro de uma pedra de uma rocha Você pode ver que tem umas melhorias gráficas aí Assim eu até não consegui perceber tanto A questão do mato Mas aqui dá para perceber principalmente Aqui na parte que tem a porção leve Então nessa parte que tem uma montanha de gelo Na hora que você vai Olha a diferença gráfica disso aqui Isso aqui está em HD Está lindo Olha Tem noção de como está esse gráfico? Questão de mato E mais mato Eles acrescentaram mais mato aqui Dentro do jogo Ou seja Agora vai ter mato pra caramba Para você sair mudando no jogo Bem pouquinho Bastante Bom Vamos começar pelo mod de textura Depois a gente vai testando os outros modos Por partes Vamos lá O mod de textura está no link aqui embaixo na descrição Este mod em questão Você também consegue pegar Lá no drive Onde tem a tradução atualizada Também tem o mod de HD lá Mas uma ressalva que eu preciso fazer para vocês aqui Aqui no site Eles estão explicando o que melhora Está falando como fazer a instalação Dentro dos emuladores Eu não utilizo o emulador Então não posso mostrar para vocês Não tem como mostrar Mas é bem simples Ele está falando Se você usa o Ryu Jinx Você tem que colocar esse mod nesta pasta aqui Especificamente Dentro do seu computador Se você usa outro emulador Tipo você tem aqui também o Yuzu Você coloca nessa pasta aqui Aí ele vai carregar a textura E tem um adendo aqui muito importante Está falando que este mod não foi projetado para a Nintendo Switch Ele aumenta significativamente as texturas Se você ainda optar por executar isso em seu hardware E você está fazendo isso por sua conta e risco Ou seja, ele vai aumentar a temperatura do seu Nintendo Switch Isso é fato Não tem o que fazer Mas a gente é teimoso E a gente quer mostrar para vocês como é que funciona Então vamos lá Você vai vir aqui embaixo E você vai fazer o download da textura Nesse caso já está na versão 0.2 0.2 né Você vai clicar em download manual E ele vai carregar para você outra tela E você vai confirmar a versão que você quer No caso, 0.2 E pronto Ele vai fazer o download aqui embaixo para a gente E a gente vai precisar extrair e jogar na pasta certa Bom, já antecipei um pouquinho o processo E está aqui o arquivo que a gente acabou de fazer do download E já extrai a pasta Dentro da pasta vai ter esta pasta ROMFS Que contém a textura E um arquivo de LayM Provavelmente explicando qual é a versão Tanto que está aqui Aviso esse modo de não foi designado Feito Não foi modelado para o seu Nintendo Switch Está falando que isso aí é para o seu ponto e risco Para você colocar dentro do Nintendo Switch Ele pode causar danos e não é de responsabilidade deles Dos desenvolvedores Então está aqui a pasta ROMFS Para a gente jogar dentro do Switch Os outros mods todos vão vir com esse esquema de ROMFS Lembrando que eu não recomendo que vocês coloquem esses mods dentro do Nintendo Switch Você está fazendo isso por sua conta e risco, viu? O Switch pode acabar esquentando demais Continuando aqui A gente vai simplesmente agora voltar para o Nintendo Switch Para a gente poder passar o mod para ele Bom, já no Nintendo Switch o que a gente fez? A gente acessou o álbum para a gente poder ter acesso ao DPI Que é o programa necessário para a gente ter acesso a pasta Existem outras maneiras, mas a gente vai usar o DPI Já que a tradução só funciona com o DPI Vamos testar o mod só com o DPI Vamos abrir Vamos vir nessa opção de Run, MTP, Responder Aperta A No meu caso aqui vou ter que plugar o cabo USB agora Bom, já com o cabo USB conectado no Switch Depois de escolher aquela opção Ele vai abrir para mim no meu computador diversas pastas Que são no meu Nintendo Switch A pasta que a gente quer é a do cartão de memória Então essa é a primeira opção aqui Dentro da pasta Atmosphere eu vou acessá-la E vou vir na pasta Contents Só que agora eu preciso saber qual é a pasta correspondente A tradução do Pokémon A vida já tem aqui Se você não tem, você vai criar uma pasta nova Se você não está usando tradução só quer usar o mod A pasta em questão que a gente precisa criar Se você não quiser usar tradução e você não tem a pasta É essa daí com o código Você vai criar uma pasta com esse código Que está aparecendo aqui na tela para você, beleza? Então vamos lá Eu vou acessar a pasta da textura agora Que a gente acabou de fazer o download Bom, como eu disse para vocês A gente vai pegar e copiar a pasta ROMFS Volta lá na pasta do Switch Na pasta Contents Nesse caso a tradução do jogo eu já tenho Então supondo que você acabou de criar a pasta Ela vai aparecer aí a sua pasta Kit Você acessaria a pasta correspondente à tradução do jogo Que por sinal tem lá no site também, tá? Na hora que eles ensinam para como colocar no emulador Aquele código que está aparecendo lá também Eu vou acessar a pasta da tradução No meu caso aqui E ela já vai ter uma pasta chamada ROMFS Por causa da tradução Então eu simplesmente vou pegar e colar aqui nessa raiz Onde tem a pasta ROMFS Ele vai falar que já tem uma pasta padrão Porque já tem mesmo uma pasta por causa da tradução No seu caso, se você estiver colocando só mod Sem tradução, você não tem nada Não vai pedir nada para substituir aí Nem te alertar sobre nada Terminou de copiar Aperta X no seu controle Ele vai fechar a pasta Desconecta o seu switch da USB E fecha o programinha Bom, só para a gente mostrar Como é que está o cenário aqui em jogo Antes de aplicar o mod, tá? Então, como eu vi de ver na foto Terreninho nesse estilo Textura das paredes Das montanhas Tudo nesse cenário Vou até filmar para a gente poder Ver direitinho como é que está Para vocês verem direito Já aqui no campo a gente pode observar Como eu vi de ver no exemplo Essa é a montanha atrás do acampamento Do professor A questão dos matos aqui A gente pode ver A quantidade que tem, né? Bem pouquinho Só para a gente ter uma noção Bom, para a gente começar A gente voltou onde está o último ponto Que era na vila aqui E se ligar nessa rocha de fundo Vocês estão lembrados como é que ela estava? Agora um pouco eu mostrei Não está não? Espera aí Eu mostro para vocês aqui lado a lado Viu, né? Tem uma pequena diferença ali Agora vamos ver o que mais A textura do chão Também, ó Todo trincadinho Essas questões A questão do mato aqui Continua igual Detalhe Olha aqui, ó A gente já colocou o modo de textura HD Que a gente pegou lá no Game Banana Provavelmente o que tem no Drive Onde tem as traduções Também é o mesmo, tá? Então isso aqui já elimina Aquele segundo mod que eu mostrei para vocês Está tudo junto lá Ó Pedra Olha como é que ficou a textura Então o mato está mais bonito, cara Ficou mais bonitinho Bem mais apresentável Ficou topzera isso aqui Agora o que a gente vai fazer É voltar lá para a vila, né? Bom, já na vila Se liga Já pode perceber pelo chão Que a textura já está diferenciada Então já mudou Bala caramba Acho que isso aqui já está até um ar a mais ali Graficamente no jogo Pode ser que as próximas texturas Melhorem ainda mais Os ambientes e tudo mais Aumente até mesmo A questão de pixels Ou alguma coisa assim Para tirar aquele pixelado Que tanta gente tem Sentido incomodada ao ver, né? Então tá aí, ó Chãozinho bonitinho A gente vê que a textura lá da parede Já estava diferente As rochas também Eu já estou mais texturizadas Eu acho que até o rio Acho que já está melhor Eu acho que não era tão texturizado A esse nível assim Posso estar enganado Mas é isso Só que aí entra aquela pergunta Tá rodando isso aqui dentro Do Nintendo Switch Não é o emulador Será que está esquentando muito O Nintendo Switch? Hum... Vamos fazer um teste? Bom, eu estou preparado Separei um ovo aqui Para a gente ver Se o nosso Nintendo Switch Está tão quente A ponto de fritá-lo Então, peraí Eu vou tirar o meu Switch Aqui da dock Para a gente poder Preparar ele aqui E ver se ele vai fritar ou não vai Bom, galera Brincadeiras à parte E não recomendo Que vocês coloquem Esse molde dentro Do Nintendo Switch Lembrando que se você quis testar Viu? Olha que ficou bonito Ótimo E quiser usar o emulador Beleza Não tem problema nenhum Dentro do Nintendo Switch Como observação Que eles estão indicando Aqui no site Não é legal você colocar Porque ele aumenta muito A temperatura do processamento Do Switch O Switch não é feito Para trabalhar com uma textura Tão alta Que nem essa Que eles colocaram Então, isso vai aumentar O aquecimento Do processador Do seu Nintendo Switch Com isso O seu cooler Não vai dar conta De resfriar Principalmente Se o seu Switch For aquele Switch Bem mais antigo Porque você nunca Fez uma manutenção Então, existe a possibilidade Que o seu Switch Já está esquentando Além do normal Do que é o padrão De ele esquentar Então, imagina Se você colocou No mod desse Ele vai esquentar Mais ainda Então, evita dor de cabeça Evita prejudicar O seu console E danificar O seu aparelho Por causa de um mod Que ainda por cima Está sendo descrito Lá para os desenvolvedores Que pode danificar O aparelho Então, fica a brincadeira Aqui para eu te mostrar Para vocês Como é que é esse mod gráfico Como ficaria Com uma melhoria por hora E se você quiser jogar Com um mod gráfico No PC Aqui no site deles Tem a explicação De como que você coloca Esse mod Em cada emulador Para você estar testando Lembrando que em emulador Sempre fica meio maravilhas Então é isso galera Se você curtiu esses mods Quer testar aí no seu computador Ou se arriscar No seu Nintendo Switch Já sabe Deixa o seu like Aqui embaixo Se inscreve no canal Se você está passando Aqui pela primeira vez E não esquece De ativar o sino De notificações Para o YouTube Te notificar toda vez Que a gente postar Um vídeo aqui no canal Afinal Se você não ativa Você nunca vai saber Do que a gente está postando Conteúdo novo aqui para você E é isso E claro Não se esquece De deixar um comentário Aqui embaixo Para ajudar a gente No engajamento Do YouTube E no posicionamento Do nosso vídeo Para ser recomendado Para diversas pessoas também Então é isso Valeu Falou E até mais